E agora? E agora? Eu não quero saber de mais nada Nem da zona da ostentação Eu só quero curtir minha lambada Tá batendo certo no meu paredão Eu não quero saber de mais nada Nem da zona da ostentação Eu só quero curtir... Vem, bebê! Ah! Bunda no paredão! Bunda no paredão! É correto, bebê! Bunda no paredão! Bunda no paredão! Vem assim, ó! Baixinho, baixinho! Eu não quero saber de mais nada Nem da zona da ostentação Eu só quero curtir minha lambada Tá batendo certo no meu paredão Eu não quero... Tá bebendo, tá embrasado no ca... Eu só quero curtir... Vá, 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 vá! Vá! Bunda no paredão! Vá, 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 Onda no paredão Onda no paredão Que delícia é essa, coração? Lamba saia Que delícia, que delícia Lamba saia DJ prepara o som Que o show vai começar Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solte a batida do beat Essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha Pra tocar no paredão E as meninas vêm mexerem Dado! Toda do da adadu Toda do chão Toda do da adadu Toda do chão Toda do da adadu Toda do chão Toda do da adadu Vida você, meu amor Toda do da adadu Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola, mas ela é a pistoleira Vamos embora, bebê DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solte a batida do beat, essa é hit do verão Você passa pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E as meninas vem mexendo E tá bebendo E tá bebendo Aqui assim E tá bebendo, será que eu aguento? E se ela passar, bebê? Eu vou jogar meu chapãozinho Vou jogar Vou jogar, vou jogar, vou jogar